Olha gente, estamos no mês da doação de sangue e inclusive hoje é o dia mundial do doador de sangue. Por isso a empresa RS Material Elétrico está empenhada em aumentar os números de doações vindas de funcionários e clientes. O repórter Chico Filho preparou uma reportagem especial sobre isso. Vamos conferir? Veja agora. O ato de doar sangue é também o ato de compartilhar a vida. Assim, cada doador se torna a esperança de muita gente. O mês junino é o mês do doador de sangue. O dia D é 14 de junho. Mas para a equipe da RS Material Elétrico que fica na Avenida Miguel Rosa, na Zona Sul de Teresina, o ato de salvar vidas por meio da doação de sangue acontece o ano inteiro. Por aqui, é possível encontrar uma imensa variedade em produtos e material elétrico em geral. Também se encontra a solidariedade, porque a equipe é dedicada para a doação de sangue. Logo na entrada, este banner já sinaliza destacando alguns rostos, que também se empenham na doação de sangue. O Marcos Aurélio é um deles, que leva a doação de sangue bastante a sério. Tudo nessa vida a gente vai para aqueles exemplos bons, os exemplos bons que a vida tem a nos oferecer. E dentre eles, um colega de trabalho, que o Vitor Hugo já entrou na empresa como doador. Então uma maneira de eu ajudar foi doando sangue, seguindo o exemplo deste meu colega, deste meu companheiro de trabalho. E desta forma eu achei uma maneira de ajudar, ajudar o próximo, ajudar a salvar vidas, ajudar a ser exemplo também. Assim como ele foi exemplo para mim, eu também ser exemplo para mais pessoas. Além de realizar um excelente atendimento para o público aqui no balcão, os colaboradores da RS Material Elétrico finalizam o atendimento fazendo a entrega desta cartilha. levando ainda mais a conscientização para que cada pessoa também possa se tornar um doador de sangue. A gente começou agora um trabalho de conscientização de doação de sangue. A gente também fica aqui perto de dois hospitais que suportam essa doação de sangue. E a gente sempre está incentivando nossos clientes, que o nosso fluxo também é muito alto. E a gente sempre vai estar incentivando os novos clientes, até porque um ato de vida é um ato de amor. Já a Mayara Almeida faz parte do setor de compras. Ela não tem um contato mais direto e pessoal com o público no salão de vendas. Só que mesmo assim, a Mayara faz questão de também participar da ação de doação de sangue. E ela inclusive a aproveita para passar uma mensagem, conscientizando sobre a importância de salvar vidas. Para as pessoas que não são, eu posso dizer que é muito simples, demora pouco tempo. E é bem tranquilo, eles se tranquilizam, tem um lanche após. E para as pessoas que são doadoras, eu incentivo que as pessoas continuem doando. Porque às vezes um simples vest, um simples 30 minutos que você tira do dia, você pode salvar várias vidas. E para as pessoas que você tira do dia, você pode salvar várias vidas.